Olá, meus amigos do GRESG, estamos mais uma vez aqui, nos convidaram para falar sobre o Evangelho no Lar e hoje nós vamos falar sobre o Centro Espírita, essas agremiações, essas congregações, essas associações que nos abrigam e que estão funcionando há tantos anos com um objetivo. O objetivo do Centro Espírita é acolher, esclarecer e consolar o acolhimento, a recepção. O Centro Espírita tem que ter as portas abertas, ele não só tem que ter as portas abertas, mas os corações abertos, sorrisos, abraços. Isso é o acolhimento, o acolhimento é uma atitude que nós temos logo quando todos chegam à casa e é muito importante que nós possamos ter um trabalho, um serviço de recepção da Casa Espírita, porque na recepção é onde tudo começa e é onde tudo pode acabar. O esclarecimento, porque a doutrina dos Espíritos é esclarecedora, ela vem com a missão de dizer o que somos, para onde vamos, por que estamos aqui. E esse esclarecimento é fundamental para que o Centro Espírita funcione, daí a necessidade do estudo. E o consolo, a consolação. A consolação é o objetivo final, porque todas as pessoas que procuram uma instituição religiosa e o Centro Espírita, o Centro Espírita muitas vezes é o objetivo final. As pessoas passaram por outras religiões, não se contentaram com aquilo que foi explicado e chegam a Casa Espírita em busca de até um milagre, entre aspas, em busca de comunicações, de fenômenos que expliquem o que está acontecendo com esta pessoa. E neste momento o acolhimento é fundamental, o esclarecimento, isso é longo prazo, médio, longo prazo, não é de imediato, porque a pessoa tem que ser abraçada de início. E o esclarecimento vem com o tempo, porque muitas vezes as Casas Espíritas erram porque entram neste jogo de externo para interno. E nós vemos muito isso acontecer nas Casas Espíritas, onde eles, os dirigentes, os trabalhadores, eles querem realmente enaltecer o fenômeno, como se o fenômeno fosse o ponto que resolvesse o problema. Na verdade, o fenômeno é fundamental no ponto em que, se nós lembrarmos como a doutrina iniciou, foi o fenômeno que mostrou o porquê, foi o fenômeno que demonstrou a doutrina. E foram os Espíritos através das mesas girantes. Mas esse tempo passou, o tempo do fenômeno passou. O que nós devemos agora buscar é exatamente o nosso despertar interno. E daí o esclarecimento. Do esclarecimento nós temos o consolo, o consolador. O espiritismo é o consolador prometido. O espiritismo é aquele que Jesus prometeu naquela ceia, onde ele disse que ia mandar o paracleto, aquele que viria explicar tudo. E nós estamos, então, junto ao consolador prometido. Isto é muito bom. Então, esses pontos básicos do centro espírita, acolhimento, esclarecimento e consolador, que vão se confundir com a doutrina dos Espíritos. Mas, muitas pessoas dizem que o centro espírita é uma escola. Uma escola. Nós temos que pensar muito sobre o que é uma escola. Claro que a escola é o lugar de aprendizado, mas como ela funciona? Porque se nós pensarmos na escola como um modelo que nós temos na Terra, um modelo consagrado, não as escolas experimentais, mas esses modelos consagrados que nós temos, conservadores, é uma instituição falida. Então, essa escola onde nós temos professores e aí nós temos salas fechadas com alunos e com apostilas e com conteúdos e com horários, é claro que nós vamos, então, reproduzir o modelo falido de escola que nós temos. E vamos pensar em Jesus. Como é que Jesus ensinava? Não havia apostila, não havia aluno nem professor. Tudo bem que ele adquire o título de mestre, ele aceita esse título de mestre, porque ele advertiu que cegos conduzindo cegos não daria certo. mas ele junta grupos, ele nomeia aqueles que irão levar esse conhecimento que ele passou através de exemplos, mas sem as amarras de um modelo escolar, mas através do diálogo, através da troca, através do exemplo. E o modelo do centro espírita, onde ele se torna uma escola, é muito pelo exemplo de seus trabalhadores, é muito pela troca, pelo diálogo. Os grupos de estudo, quando nós implementamos, eles não devem ter modelos escolares, devem ter modelos de roda de conversa, modelos de troca de conhecimento. Claro que é através de um dinamizador, daquele que está ali, não à frente dos outros, mas está à frente do trabalho. Então, o modelo de escola é o modelo do centro espírita funcionando, de uma forma geral, onde aquele que chega vai ver o SAPS, o Serviço de Assistência e Promoção Social funcionando, é aquele que vai ver o sistema de palestras, é aquele que vai ver o sistema de estudo, é aquele que vai ver a integração de todos, a troca, a conversação, até os desentendimentos, e, pelos desentendimentos, as resoluções dos desentendimentos. porque o centro espírita é o lugar de perfeição. E aí chamamos também de hospital, o hospital, o hospital é onde vão os doentes, onde os doentes são tratados, e é importante que os dirigentes, principalmente, se vejam como estes doentes, onde todos nós estamos sendo tratados, mas que o centro espírita não se veja como um hospital constituído como um hospital público que atende os doentes no plano material. Ele não é este tipo de hospital. Ele não é um lugar onde as pessoas vão, que vão receber um passe, e vão sair curadas. Existe até um tratamento, mas nós não podemos confundir com um hospital de estrutura terrestre. Quando nós falamos hospital, o hospital é o lugar onde nós vamos nos tratar. E o Espiritismo nos ensina que nada acontece de um salto. As leis de Deus obedecem as leis naturais e não são leis imediatistas. É claro que um passe, ele alivia a pessoa, dá um alento, uma palavra amiga, mas não no sentido do tratamento médico, mas no sentido do tratamento médico material, mas no sentido espiritual de transformação interna. e isto é um tratamento conjunto de dirigentes daqueles gestores e daqueles que estão chegando chamados frequentadores que devem se tornar trabalhadores em algum prazo. Não vou dizer curto, nem médio, nem longo prazo, mas num determinado prazo. porque se nós estamos dizendo a todo momento que nós temos que trabalhar, que nós temos que servir, e o frequentador é sempre frequentador, e aí eu sinto muito. E eu estou dizendo isso para a agremiação espírita Pedro II também, da qual fazemos parte, inclusive, como diretores. Nós estamos errando em algum ponto, porque senão a gente está virando uma igreja, onde nós temos o modelo histórico do padre e dos frequentadores. E é claro que agora a igreja está até se movimentando no sentido de congregar trabalhadores, aqueles que estão à frente do trabalho do Cristo. E se nós dizemos que fora da caridade não há salvação, e que o serviço na caridade é importante, como é que o centro espírita não oferece? Então, é um espaço para isso. E como é, então, que você tem muitos frequentadores que não trabalham, mas vejam, o longo prazo, como nós falamos, até a outra encarnação, a gente não deve exigir do outro, mas nós temos que atentar quanto a isso. O lar, o centro espírita como um lar. O lar. O lar é o lugar onde nós estamos na nossa casa espiritual, aquele lugar em que nós estamos ali, entre irmãos, onde nós estamos servindo o Cristo. Nós estamos entre irmãos. Se nós estamos entre irmãos, a gente lembra do processo reencarnatório, e nós encarnamos muito perto daquelas pessoas pessoas que temos muita afinidade, mas também muitos compromissos. E nós vamos ter problemas, sim, entre nós, principalmente os dirigentes, aqueles que vão se agregar com trabalhadores, futuros dirigentes. E quando nós falamos lar, não é aquele modelo de seriado americano, não. Nós vamos ter problemas. e isso é muito bom, porque nós vamos superar, é a prova, o centro espírita é um lugar também de provas e expiações. Quem disse que o centro espírita é um lugar neutro dentro de um planeta de provas e expiações? Não! Também é um lugar de provas e expiações. E nós devemos ter muito cuidado com isso, porque a gente entra e acha que a gente está num lugar sagrado. Não, gente, está num lugar como outro qualquer, só que com o objetivo de tornar este lugar como o resto do mundo, um lugar de oração, de trabalho, de estudo. Mas é um lugar onde os pensamentos maus entram, onde nossa personalidade entra e está ali, pulsante, que a gente quer esconder a todo custo e que a gente quer ter um comportamento bom e vamos fazer isso em todo lugar, porque todo lugar é sagrado. Não é o centro espírita, o exclusivo. E a oficina de trabalho? Ah, oficina de trabalho. A oficina de trabalho é aquela oportunidade que nós temos de fazer a caridade com hora marcada. É o que tem para hoje, não é verdade? Mas, com hora marcada, a oficina de trabalho, nós temos as nossas tarefas, a costurinha, costurinha, que coisa linda, a costurinha, a sopa, eu estou falando de serviços gerais, eu não sei como é que é o grego que funciona, mas, a confecção de bolsas, a arrecadação, a campanha do quilo, o serviço do passe, e outras tarefas, que, porventura, os centros espíritas têm, a distribuição, as roupas. Então, é uma oficina de trabalho e essa oficina de trabalho deve apranger a todos. Muitos centros espíritas, eles fazem cursos para que a pessoa se capacite para um trabalho. Mas, será que precisa capacitar para fazer uma bolsa? será que precisa capacitar para fazer uma sopa? Quer dizer, esperamos que essa pessoa cozinhe bem, para a sopa ficar gostosa. Para participar do grupo de costura, ao menos que a pessoa saiba costurar. Então, nós devemos ser muito complacentes com aquele trabalhador de boa vontade, que não conhece bem o espiritismo ainda, mas que deseja servir o Cristo. e eu lembrei da música do... Até anotei aqui que eu tinha esquecido o nome da música, é Santa Casa Santa do Carlinho de Jesus, onde ele fala que o centro espírita é uma frente de serviços que a todos levanta. Muito bonito isso, muito bacana essa ideia do Carlinho de Jesus, frente de serviços que a todos levanta. mas nós estamos falando isso tudo e vem a pandemia e o centro fecha. Os centros espíritas fecharam. Eles fecharam. Mas, de todos os centros espíritas que fecharam, nós temos contato com muitos, nós trabalhamos no Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, nós temos contato com muitos centros espíritas e nós vimos que os centros fecharam, mas não fecharam o coração aos necessitados. Olha que beleza! Continuaram. E os centros espíritas, eles cumpriram a demanda das bolsas, continuaram as campanhas do quilo e entregaram as bolsas aqueles que têm fome mais do que nunca agora, neste momento, de distribuir o alimento. E foram além os centros espíritas, eles também se propuseram a levar evangelho. E nós tivemos contato primeiro com alguns centros espíritas na Bahia, depois o Espírito Santo, aqui no Rio de Janeiro também, onde, por problemas de internet, por problemas no, como é que chama, no crédito, que as pessoas têm celular limitado e não podem ter uma conexão de longo prazo, uma conexão mais abrangente de Wi-Fi. As crianças não ficaram órfãs do evangelho, das escolinhas. e os evangelizadores levaram nas bolsas trabalhinhos com orientações materiais para que eles pudessem continuar o evangelho, o contato com o amigo Jesus. Isso foi muito bonito, foi muito belo. O centro espírita o ensina à distância. continuando o trabalho através dessas bolsas. Mas aí a pandemia então fecha. E onde está a escola? Onde está o hospital? Onde está o lar? Onde está a oficina de trabalho? Para aqueles que não estão envolvidos no SAPS, no Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita, onde está? e um texto de Kardec em 1863, de maio de 1863, nos diz que os centros espíritas precisam funcionar institucionalmente, quase que preparando-nos para este momento, porque ele diz que o espiritismo pode ser ensinado dentro de um lar, ele pode ser ensinado numa conversa amiga, ele pode, o centro espírita, ele pode funcionar em qualquer lugar, porque o verdadeiro templo, nós sabemos que a ideia de templo não cabe dentro do espiritismo, porque o verdadeiro templo, Jesus nos falou muito disso, quando disse que o reino de Deus está em nosso coração, o verdadeiro templo está em nós, o Cristo foi o exemplo disso, ele era a igreja, ele era aquele que congregava e ensinava, ele era aquele que tratava, ele era aquele que fazia do lugar onde tivesse um lar, ele nos ensinou isso, nós, na nossa imperfeição, ainda precisamos de locais, precisamos de estruturas, para que possamos nos manifestar, nós precisamos ainda, eu lembro de Francisco de Assis, que precisava ainda da estrutura livro, para ensinar o evangelho, mas um dia, ele encontra uma pessoa muito necessitada, ele não tinha nada para dar, para que ela pudesse trocar por comida, ele dá o evangelho, e aí Frilhão olha para ele, mas paizinho, você não vai entregar o evangelho? Não, porque assim ela pode vender o papel, ele não precisava mais daquela estrutura material, ele só precisava de alguém que a quem ele pudesse servir, porque o que ele tinha, aquilo ele dava, assim como Paulo disse, alguns séculos antes, e o centro espírita agora é o nosso lar, é onde nós estudamos, onde através desse recurso, estou falando através de um celular, eu podia estar ao vivo através do wi-fi, nós temos, os espíritas, eles têm pelo último censo do IBGE, eles têm poder aquisitivo, os espíritas, eles têm escolaridade, têm idade também, viu, e nem diga, mas nós temos essa condição de nos expressarmos através das redes sociais, e a partir de março do ano passado, nós trouxemos o centro espírita para o nosso lar, e do nosso lar, nós começamos a fazer lives, e o estudo, as palestras, o estudo, a troca de ideias, foi através da internet, nunca abrindo mão do serviço social, nunca, isso sempre funcionou, mas nós vimos então que o hospital também é o nosso lar, a escola é o nosso lar, o posto de emergência também, espiritual principalmente, é o nosso lar, parte de nós, e aí nós pensamos como o estudo nos faz falta, e é importante que o espírita estude sempre se aprofunde, é a matéria dele, como o espírita não sabe do espiritismo, e aí nós vemos, e aí as pessoas vão perceber, todos, que nós não precisamos do templo, porque o passe, ele pode ser feito espiritualmente, Kardec nos ensinou isso na Gênesis, capítulo 14, item 33, os três tipos de passe, ele coloca lá o segundo tipo espiritual, que é um passe direto, porque nós sabemos e aprendemos que a manipulação fluídica é feita pelos espíritos, e eles sabem das nossas necessidades, e nós pedimos, nós fechamos os olhos ou não, não há rituais, e nós recebemos um passe, basta que nós nos concentremos, que nós estejamos ali prontos para receber, dispostos a receber, então não precisamos tomar passe no centro espírita, há sim, há aqueles que precisam que as mãos sejam postas sobre essa pessoa, porque senão ela não vai acreditar, bom, então, deixemos para essas pessoas, porque quando o centro espírita abrir, claro, não vão acabar os passes, mas não precisa, você pode fazer uma prece, a prece daquela pessoa que fez, a prece final da reunião, depois de tudo, daquele processo de estudo ou de palestra, nós estamos ali prontos para receber os fluidos necessários, transmitidos pelos próprios espíritos, a água fluidificada ou magnetizada não precisa levar no centro espírita, no nosso lar mesmo, nós podemos magnetizar ou fluidificar a nossa água, não precisa mais levar para o centro espírita, e não existe em distância, você pode deixar sua água em casa e mentalizar quando estiver no centro espírita, mas você pode fluidificar a água a todo momento, então, o lar, nós, somos a escola, o aprendizado, nós lemos, estudamos, nós estudamos através da internet, o hospital, nós tomamos o passe e, olha só, aprendendo e estudando, nós tiramos a conclusão de que a cura não é externa, que cura que nós buscamos no centro espírita, não há de ser a cura material, a cura material a gente vai buscar no hospital terrestre, a gente vai buscar a cura espiritual, e ela é demorada, é claro que há o alívio, o alívio, gente, Deus é de infinita misericórdia e sempre proporcionar o alívio para todos nós, das nossas dores, para que nós continuemos, igual tomar um analgésico, mas a cura não, a cura cabe a nós, é de dentro para fora, Jesus falou tanto sobre isso para todos nós, desta cura interna, a cura vem de dentro, a cura espiritual, os leprosos que voltaram a enfermar, porque não adianta a cura externa, é a cura interna, a oficina de trabalho, o centro de convivência, aí sim, aí nós estamos falando do centro espírita, espírita, o centro espírita há de ser esperamos de agora em diante, quando terminar a pandemia, o centro espírita será um centro de convivência, de troca, de estudo, o estudo será uma troca entre todos nós, a palestra há de ser uma roda de conversa, haverá de ser um posto de serviço, um hospital de almas desejosas de trabalhar, sabendo que a cura está na sua transformação moral interna, não um centro de fenômenos, de sensações exteriores, eu lembro da minha mocidade, lá no grupo espírita Fabiano, o seu José Salomão Israel, ele levava a gente para a sala do passe, e conversava conosco, e de vez em quando José Grosso aparecia, gente, que delícia, aí conversava conosco, ele falava assim, olha, eu poderia acender uma luzinha aqui para vocês, acender um incenso, mas isso, gente, não é espiritismo, o espiritismo é o despertar interno, são as sensações espirituais, não materiais, então, eu não vou despertar vocês de dentro para fora, de fora para dentro, vocês que tem que ser despertados de dentro para fora, eu lembro José Grosso, era garota, tinha 15, 16 anos, gente, tem 40 anos, meu Deus do céu, mas eu aprendi essa lição, eu aprendi essa lição, o despertar é de dentro para fora, o centro espírita, a função do centro espírita, de escola, de hospital, parte de nós mesmos, nós somos os nossos médicos, nós somos nossos professores, o que nós temos que fazer no centro espírita é conviver, aprender uns com os outros, uns estão mais adiantados do que os outros, e eu busco muito ensinamento no outro, não ver os defeitos, ver as qualidades, como ele está fazendo aquilo, ele está mais adiantado no estudo, vamos aprender mais com ele, mas tem sempre troca, porque tem sempre um que sabe mais do que o outro sobre um determinado tema, centro espírita não é um templo, é um local de aprendizado, de troca, de convivência, a gente vai voltar, quando a gente voltar, a gente vai reaprender, a ver o centro espírita agora, de uma outra forma, um centro de aprendizado, de convivência, de troca, não de sensações exteriores, não de um lugar onde a gente fica apático, sentado, não, um local de trabalho, muito obrigado por essa oportunidade, um beijo a todos do Gresg, e que possamos agora darmos um passo na nossa evolução espiritual neste planeta.